O laudo do Instituto Médico Legal mostrou que o homem que foi torturado em uma clínica de reabilitação em Cotia, na Grande São Paulo, morreu por conta das agressões e uso de remédios. Jarmo Celestino de Santana, de 55 anos, morreu em abril deste ano, após ser filmado amarrado em uma cadeira por funcionários da clínica. O vídeo mostra a vítima sem camisa e quatro funcionários rindo da situação. O laudo do IML apontou que a causa da morte foi um trauma abdominal associado ao uso de fármacos. A Secretaria de Segurança Pública informou que segue investigando o caso.